O que é uma escala musical, Multifício? Uma escala musical praticamente é como se fosse uma paleta de cores, certo? Quando você está pintando um quadro, por exemplo, você tem várias cores ali, né? Todas aquelas cores você pode usar naquela pintura, beleza? É a mesma coisa de uma paleta de cores, certo? A pintura é o beat, a paleta de cores é a sua escala musical e cada cor é uma nota que você pode usar naquele beat. Então, você definiu escala para o seu beat? Vai definir, primeiro, a emoção que você quer passar com aquele instrumental, aquele beat. Segundo, vai definir quais notas podem ser tocadas e quais notas não podem ser tocadas. É bem básico isso, tá ligado? E isso com certeza vai ser um game changing na sua vida. Então, vocês puderam perceber aqui, galera, que antes de eu compor esses acordes aqui, esses acordes que eu fiz no piano, e etc., eu fiz isso aqui, e vocês devem ter se perguntado, pô, Monte Cristo, o que é que é isso, tá ligado? A galera do iniciante, que não está me acompanhando faz, sei lá, meses. Tem uma galera que já me acompanha há meses aqui. Cara, vocês precisam entender que isso aqui é uma escala musical, tipo, eu uso isso no canal vazio, o sampler, né? No canal vazio, e isso vai, tipo, o que que isso ajuda? Isso ajuda eu ver quais notas eu posso tocar e quais notas eu não posso tocar, certo? Eu tenho um maior domínio da teoria musical, enfim, mas vocês podem ver que todas as notas aqui, elas estão dentro da escala, beleza? Ah, Monte Cristo, é sempre assim, todos os acordes que você fizer, todas as melodias que você fizer vai ter que estar dentro da escala, ter que estar dentro dessas barrinhas engessadas. Cara, na maioria das vezes, sim, certo? Às vezes, tipo, de formas muito raras, não. Por exemplo, eu vou fazer aqui um acorde, deixa eu ver se vai funcionar. Um acorde bem louco aqui, certo? Que vocês vão se ligar aqui quando eu fizer. isso aqui é um acorde de R&B, mas vocês viram que ele meio que deu uma... ele tem meio que uma tensãozinha, ele cria uma tensãozinha, como se fosse subir o som, né? Eu vou até desativar esse... e vou desativar os efeitos aqui. e vou até reduzir o BPM, Vamos reduzir o BPM só para vocês pegarem visão, tipo, vocês ouvirem, apreciarem os acordes com mais, tipo, com menos velocidade, né? E vocês puderam ver, vocês reparem aqui, beleza, o Fá sustenido está dentro da... ele está dentro da escala, o Lá também está dentro da escala, e se... outra coisa que vocês precisam dominar também é a questão de cifras, isso aí eu não preciso nem falar, né? Velho, aprende o que é cada letrinha dessa, que cada letrinha dessa é uma nota, certo? Uma dica que eu dou é, por exemplo, C é Dó, então, se C é Dó, aqui é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, de novo, né? E os... esses acidentes, essas notas pretas, elas são a nota anterior com o sustenido, então, por exemplo, aqui é Dó, aqui já é Dó sustenido, aqui é Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, então, é só você acrescentar a nota anterior, que veio antes, né? Dessa nota preta, com o sustenido do lado, do lado, e você já vai nomear tudo certinho. Só pra facilitar essa questão das cifras, porque muita gente me pergunta, né? Caramba, PK, o que é MC PK, mano? Nem tô ligado, mas enfim, deixa eu focar aqui na aula, né? A galera tá se distraindo aí, mas eu tô passando conteúdo aqui pra vocês. mas vocês puderam ver que o Dó e o Ré sustenido estão fora da escala, elas estão na nota, tipo, essas notas brancas, elas são a escala musical, que eu tinha colocado ali no fundo, né? Aqui no sample, e essas duas notas estão fora, mas encaixou com a vibe que eu usei, essa progressão de acordes aqui, é uma progressão de R&B, uma progressão de gospel, é um bagulho, sei lá, mais nessa vibe, assim, e eles usam esse tipo de acorde que tem um nome específico, mas eu não vou saber falar pra vocês agora, porque eu sou um cara mais de prática, não de teoria. Enfim.